DJ José é só um bandelão atualizado, porra, 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 porra Guilherme Duarte, chata pra noventa aí, ó Guilherme Duarte, caralho Se for magrinha eu me amarro no pique que eu faço mal Naquele pique magrinha gostosa, xereca punta, ela já conta pau Tá conta pau, 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 tá conta pau Tá conta pau, 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 caralho, ela quebra, o sobra, ia ser foda Serequinha nervosa, serequinha nervosa, tá a razão de ver com a porra da jeca Arraba a peça da minha piroca, eita Serequinha nervosa, serequinha nervosa, tá a razão de ver com a porra da jeca Arraba a peça da minha piroca, eita O envado em quatro, não manda nada, tá com o povo na cereca Já pira a capa de sua puta, ela tem que ser regela Não importa onde for, ela sabe o que eu ceder Hoje você vai poder, aqui pra trocar do MD Senta por cedo que tá no Puntema, olha no via, ela quer caô Vai, joga a telega Puntema, no meu palco todo vampô Vai, joga a telega Puntema, no meu palco todo vampô Vai, joga a telega Puntema, no meu palco todo vampô Sobe, desce, 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 desce A nódinha que é fronteira, na minha pica, ela tá samcote Sobe, desce, 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 desce A nódinha que é fronteira, na minha pica, ela tá samcote Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.